Oi, tá morando aqui, nesse momento? Oi, o Théo que arrumou. Ah, pensei que aquele fotógrafo te amava. Eu vim aqui falar sobre o meu álibi. Ah, então você já sabe. Você não confirmou o meu álibi, só que agora você vai mudar tudo, Jo. Você vai confirmar o meu álibi. Com certeza. É só você voltar pra mim. Eu já te disse, me apaixonei pela sua mãe. Ela te deu um tiro, esqueceu? A gente sempre teve muita cumplicidade. Se eu for morar com você, você vai voltar, minha mãe. Morar? A gente tá separado e você quer morar comigo. Você não gosta nem um tiquinho de mim? Perto de você eu me tornei um homem pior. Mas eu só vim aqui realmente porque eu quero entender por que você não confirmou o meu álibi. Você vai confirmar o meu álibi, ok? Eu não fiz nada. Só que eu tô percebendo que eles estão tendo um bode expiatório. Em nome de tudo que a gente já viveu. Diz que você tava comigo. Isso é passado, eu quero que você fale de tudo que a gente vai viver. Para, para, eu já te disse. Eu amo a sua mãe. Você vai me deixar morando aqui, nesse moquinho. Se eu pudesse, eu pagava um lugar melhor pra você morar. Mas não dá, o imputador não tá rendendo. Vamos morar junto. Só nós dois. Cara, você tá falando de amor? Você fica insistindo. Você não tem sentimento, Jô. Você fica falando de amor porque você quer sair daqui. Eu não vou, Karine. Eu te odeio. Tá legal, te odeio. Agora mudou, dá uma por vinho. Eu não vou mudar meu depoimento, coisa nenhum. Você vai fazer o que? Vai matar. Eu grito. Sai. Você não vale nada. Você é horrorosa. Você não vale nada. Chama a polícia. Desculpa. A gente teve uma discussão. Reds, eu acho melhor você ir. A gente já falou tudo que a gente tinha pra falar. Você vai parar na cadeia. Ainda vão descobrir o verdadeiro culpado. Eu vi no site que você tá selecionando pessoas pra trabalharem aqui. A vaga que eu tenho aqui é pra vendedora. Mas eu posso ser o seu braço direito. Vamos fazer uma tentativa, né? Aqui eu pago um fixo, que é baixo, mais a comissão. Eu vou bater todas as metas de venda. Meu querida, a Jo vai te atender hoje. Sílvia, eu vou ter que te atender? Jo, que surpresa te encontrar aqui. Bom, eu vou deixar vocês à vontade. Eu tô de vendedora aqui na loja. E você desistiu de ser digital influencer? Eu achei o mundo um pouco vazio. Vamos conseguir um look maravilhoso pra você. E aí, gostou? Eu achei meio brega. Brega é você. Você me chamou de brega? Você é brega. É assim que você trata as clientes? Você já me fez mostrar a loja inteira pra você. Eu já fui no estoque, busquei esse vestidinho aí que você tá experimentando. Se você trabalha aqui nessa boutique, é normal que você traga as roupas. Eu não vou te atender. Eu aposto que você ficou sabendo que eu tava aqui e veio aqui só pra me humilhar. O que é isso aqui, ó, Jo? Assim que você trata a cliente? É, tá tudo bem, eu não vou prejudicar a Jo. De novo, de novo, a carinha de bolasinha. Aqui, ó. Escolhe, escolhe. Por favor, me dá mais uma chance. Eu caí de muito alto. Eu tô morando num... Que f... Tá, levando em consideração que você já tinha uma relação pessoal com a cliente, né? Eu vou te dar mais uma chance, Jo. Uma. Você é maravilhosa. Olha, eu nunca quis te humilhar. Sinceramente, não gostaria de te ver nessa situação. Vá pro raio que te parta! Melhoras pra sua vida. Cínica! Sua cínica! Eu não pedi sua piedade! E por favor, fica mais um pouco, tô com outra taça. Não. E quer saber? Eu vou demorar bastante tempo pra voltar aqui. Ah, meu bem, você devia repensar as suas contratações, né? Preciso dizer? Tô demitida. Rua. Mas aí, você disse que precisava da minha ajuda? Eu preciso de um emprego, Théo. Eu conheço bastante gente, sim. Mas o que você poderia fazer? Uhum. Eu fiz umas fotos pra um restaurante muito legal. Vou falar com o dono. Mas você topa mesmo fazer, né? Topo! Atenção, atenção e atenção daqui pra frente são só os meus comentários. Eu repito. Atenção, atenção e atenção daqui pra frente são só os meus comentários. Portanto, queridos, se vocês quiserem esta história sem precisar estes três comentários, é muito simples. É só interromper um vídeo por aqui. esperar eu postar a próxima parte e assistirem, obviamente, os primeiros minutos da próxima parte. Tão simples quanto isso, tá bom, queridos? Hello, YouTube. Olá, pessoal. Como é que vocês estão? Eu tô bem. Graças a Deus. Engrandecemos o nome do Senhor porque Ele é bom o tempo todo. Queridos, para quem sabe ler, já leu. Para quem não sabe ler, com carinho e com respeito, eu explico. Eu estou a dizer que a continuação da parte 19 está na parte 20. Que bom, vou postar ainda hoje aqui, se Deus me permitir. E vamos lá. Mas, nossa, eu tô com um pouco de falta de ar, por isso que eu tô a falar assim pausadamente. Queridos, antes de eu começar a comentar sobre a parte 19 em si, eu queria muito explicar como é que as coisas funcionam aqui no canal. As histórias ficam nos primeiros minutos, e os comentários ficam nos últimos minutos. O que que eu quero dizer com isso? Que vocês podem perfeitamente assistir a história, sem precisar assistir os comentários. Ou seja, assistam os primeiros minutos de cada parte, que é o que vos interessa, que é o que importa. E aí, quando a minha intro aparecer, quando eu começar a falar, sintam-se livres para cancelar o vídeo, esperar eu postar a próxima parte e assistir os primeiros minutos da próxima parte, e assim sucessivamente. Lembrando, queridos, que se eu falo pouco, ou se eu falo muito, isso é totalmente irrelevante, porque vocês têm a possibilidade de não me assistir, já que eu comento no final do vídeo. Então, cara, continuo sem entender, e vou permanecer sem entender os comentários de pessoas que dizem, Ah, você fala muito. Vocês não são obrigados de assistir, queridos. Eu canto isso em todo santo vídeo, que vocês não são obrigados de assistir. Vocês podem simplesmente me saltar. Comento no fim. Cara, será que isso não fica claro? Mas eu também louvo muito a Deus, porque tem pessoas que entendem perfeitamente, e eu sou grata por isso. Outra coisa, ativem o sininho de notificações, para que o YouTube vos notifique toda vez que eu posto um vídeo, e assim vocês ficam por dentro de todas as histórias que eu vou postando aqui no canal, de todas as partes que eu vou postando, e assim vocês não perdem nada. Ah, mas eu não gosto do canal, não quero ativar o sininho, não quero me inscrever. Tá tudo bem, eu sempre canto que as pessoas não são obrigadas a gostar do meu canal, as pessoas não são obrigadas a gostar das minhas histórias, e tá tudo bem, queridos. Realmente, do fundo do coração, tá tudo bem. Se existe alguém aí que está assistindo o vídeo e não gosta do meu canal, não gosta das minhas histórias, não precisa se inscrever, não precisa ativar o sininho, não precisa assistir nenhum vídeo. É só sair aqui do canal e procurar outros canais, outras histórias, que se identifiquem e fazerem parte desses outros canais, tá bom? Essas informações aqui eu dou para as pessoas que gostam do meu canal, para as pessoas que gostam das minhas histórias, para as pessoas que me apoiam. E eu faço questão de explicar tudo isso em cada vídeo, porque eu creio no nome de Jesus, que está chegando gente nova aqui no canal. Inclusive, sejam muito bem-vindos, novatos. Muito obrigada por toda a força, muito obrigada por todo o apoio, que Deus os abençoe. E eu espero muito que vocês gostem do canal e que também gostem das histórias. Tá bom? Abençoados, então... Já ia me esquecendo. Se quiserem me acompanhar mais de perto, é só me seguirem no Instagram. O link está aqui na descrição do vídeo, né? Eu deixo o link aqui. É só vocês clicarem neste link, que serão redirecionados ao meu Instagram, né? E aí a gente pode conversar com mais facilidade. E também queria muito pedir que vocês ajudassem a se inscrever no meu canal pessoal com o boy. O link está fixado aqui no primeiro comentário. Também não é obrigatório, mas nós realmente ficaremos muito felizes e grátis se vocês pudessem dar essa força. E é isso, abençoados de Jeová. Vamos comentar. Bom, na parte anterior vocês viram que a Josiane estava sem casa, estava sem dinheiro, estava sem ninguém pessoal. Ela tentou lá voltar com o Regis. Não deu muito certo, porque o Regis continua insistindo que ele ama a Maria da Paz, que ele não quer ficar com ela e tudo mais. E, bom, o Regis pediu aquele favor, né? Que ela servisse de álibi, porque a polícia estava desconfiando que o Regis é que tinha assassinado outras duas pessoas. Sendo que quem matou não foi o Regis, foi a Josiane. Vocês entendem? E o que a Josiane faz? A Josiane vai e quando a polícia procura ela, né, para confirmar o álibi dos Regis, ela simplesmente joga na cara da polícia que ela não estava com o Regis, que o Regis está mentindo. Piorou a situação do Regis, pessoal. Quer dizer, ela lascou o Regis de vez. Só que, pessoal, que serva de lição, tá bom? Para mim, seria preferível que o Regis fosse honesto, tipo, nossa, eu estava no sítio X, mas não tenho nenhum... Sabe, não tenho nenhum álibi, mas eu não matei do que mentir. Assim que mentiu, ficou a parecer que ele realmente que assassinou aquelas duas pessoas, sendo que não. E vocês viram que a Josiane também tentou seduzir o Theo, porque o Theo sempre foi apaixonado por ela. Mesmo depois dessa vingança, o Theo é apaixonado pela Josiane. Ah, queridos, eu não sei, amores loucos que... Meu Deus, só essas pessoas aí que se entendem. Então, ele... Mas ele acabou percebendo que a Josiane estava com pressa de viver com ele, porque ela não tinha nenhum lugar para viver. Ele percebeu e meio que deu um... Chorna a Josiane. Só que, como eu disse, ah, amores... Meu Deus, eu acho que ele ama a Josiane mesmo, porque ela acabou arenando o lugar para a Josiane. Não arendou um lugar de luxo, porque queria que a Josiane se tocasse, caísse em si, né? Então, arendou um cubículo, quer dizer, para ela é que era um cubículo, numa zona supostamente de pobres. E a Josiane não teve outra opção além de ir para aquela casa, aquele apartamento. Porque ela não tinha nada, ela não tinha dinheiro. Era aquilo ou rua, pessoal. Então, ela acabou indo para lá. O Regis procurou a Josiane, né? Era para poder ter a satisfação, porque ele estava tipo... Nossa, Josiane, eu pedi para tu me fazer de um favor e tu simplesmente me lascaste. E a Josiane continuou insistindo para o Regis, tipo... Ah, não! Se tu ficasse comigo, se tu voltasse comigo, ou se tu voltasse para mim, eu vou para a polícia e mudo meu depoimento. Não é por esse motivo que a gente deve se relacionar com alguém. Tanto é que o Regis recusou a proposta, porque o Regis, pessoal, diferente da Josiane, o Regis estava mudando. E a mudança dele era verdadeira, tá bom? Então, diferente da Josiane, ele estava falando a verdade quando ele disse que ele estava apaixonado pela Maria da Paz. E ele preferia ir preso do que voltar a se relacionar com a Josiane. E, bom, o Theo continuou ajudando a Josiane por um motivo que só ele sabe, pessoal. Essa paixão dele aí, só ele e a paixão é que se entendem. Mas tá bom, ele continuou ajudando a Josiane e acabou arranjando... Não, esse primeiro emprego a Josiane é que arranjou sozinha, tá? Então, a Josiane arranjou esse emprego de vendedora, fez bosta a primeira vez. Até porque a patroa dela foi muito compreensível. Quando ela fez bosta a primeira vez, a patroa perdoou, deu mais uma chance. E ela fez bosta a segunda vez. E até aí é demais, pessoal. Nenhum patrão aceitaria isso. A Josiane foi mandada embora do primeiro emprego. Fiquem atentos, porque ainda vai rolar muita coisa aqui. Vocês, nossa, não têm noção. Vemos-nos lá na parte 20, queridos. Eu vou postar ainda hoje, se Deus me permitir. E sem mais demoras, sem mais relação, eu vou desaparecer do vosso belíssimo ecrã. Em 3, 2, 1. Tchauzinho.